Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 8 de julho de 2020, né? Amanhã que é dia do camelo, dia da águia e também o dia do piro. Hoje eu fiquei um pouco abafado aí, tive que resolver uns problemas aí, aí demorou, nem joguei no bicho. Então hoje ficou enrolado. E na cruzeta aí eu vi, ó, nas centenas aí que a gente passou, eu só vi aqui a 827, nem conferi direito não. Vamos fazer o vídeo aí de uma vez e depois a gente confere. Mas depois nos comentários a gente vê, né? Então vamos ver aí as viradinhas de amanhã, não é isso? Vamos lá. Aqui, ó, 507 da águia, 705 da águia. Aqui, ó, 229 do camelo. Aqui, 078 do peru. Aqui, ó, 178 do peru. Aqui, não deu viradinha. Aqui, ó, 907 da águia, né? E 079 do peru. Aqui, eu lembro que eu passei a 3774, né? Foi uma trave danada aí. 377 do peru. A 972, agora tá doida pra subir na cabeça, né? Tá vindo direto, né? Então, ó, 729 do camelo. Aqui, eu lembro que eu passei 827, né? Deu 825, né? Agora a danadinha veio, né? Aqui, ó, 306 da águia, 630 do camelo. Aqui, ó, 429 do camelo. Aqui, ó, 329 do camelo. Aqui, ó, 908 da águia e 980 do peru. E aqui, 278 do peru. Beleza? Bom, vamos aí, então, As dezenas do dominante de amanhã, 0880, 8800. Os bichos do dia, camelo, águia, peru, tigre e vaca. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Tem algumas pessoas perguntando aí como é que faz pra poder pegar a centena. Então, é aquele esquema que eu falei, né? Tem que ativar o sininho de notificação. E teve gente também reclamando aí que eu não tô respondendo os comentários. Então, sempre agora a gente vai tá respondendo os comentários aí. Beleza? Hoje eu não respondi porque tava meio abafado, mas amanhã a gente responde. Beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns teres de grupo, ó. E alguns grupos bons pra amanhã, ó. Águia, peru, camelo, tigre, coelho e urso. E na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí da Banca Forte. Um abraço aí pro meu amigo Vitor. Então, amanhã, dia do camelo, né? Coloquei um camelão aí com a 731 amanhã, dia 8 e um carneirão aí com a 426. A sobra aqui ficou 59. Então, a gente coloca aqui as 3 milhar da capa do vídeo. E na cruzinha tem, ó. 681, 186. Ou, 816 da borboleta. 683 aí do touro, 386 do tigrão, 836 da cobra. 281 do touro, 182 do touro, 128 do carneiro. 283 do touro, 382 do touro, 328 do carneiro. 203 aí do avestruz, 302 do avestruz. Vem a 320, né? Então, vamos lá. 230 do camelo. 207 da águia, 702 do avestruz, 072 do porco. 403 do avestruz, 304 do avestruz, 430 do camelo. 407 da águia, 704 do avestruz. Ou, 740 aí do coelho. 731 aí do camelo, 137 do coelho. 317 do cachorro. 426 do carneiro, 624 da cabra. 246 do elefante. Então, amanhã, dia do camelo, né? 830, ou então a 130. Gosto muito do camelo também com a 431. Ou então a 631. Da águia, 408, 208. 607, é boa. E do peru? 078, ótimo, né? 680. 180 aí também do peru, é boa. 278, também do peru, é boa. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí para o dia 8 de julho de 2020. Tomara que amanhã a gente tá mais tranquilo. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!